Então galera, hoje a gente vai bater um papo um tanto quanto diferente, eu diria que eu tive essas ideias aí essa semana, e do nada eu já criei essa ideia, pensei caramba, é hora de falar sobre esse assunto, um assunto chato, que nem todo mundo gosta de falar, mas que pega todo mundo em maior ou menor grau, mais cedo ou mais tarde a frustração no surf chega por diversas razões, e hoje nós vamos falar sobre cinco formas de como a gente é impactado pela frustração no surf, e como a gente faz para resolver elas, ou pelo menos como isso pode ajudar a gente a minimizar essa frustração, beleza? Pô, que massa hein Roberta? Já fica à vontade aí Roberta, se tu quiser comentar qual que tu acha que é a tua maior forma aí, o que mais te impacta nesse lance de frustração no surf, o que mais te frustra, que vai ser legal, vai ser legal para a gente pegar como base aqui, para tocar o nosso papo de hoje, beleza? Ó, essa vai rolar pelo jeito hein, terral de quarta domingo, energia boa, esperamos bons momentos, pô cara, se eu vou seguir aquela tua indicação, eu vou fazer aquela análise do suel, vou tirar um tempo para fazer essa análise, assim que eu conseguir respirar por aqui, beleza? Mas vai sair, salvei Mário, boa noite, beleza? E, pô, vai ser um papo interessante, um papo diferente, e pô, preparei um conteúdo massa pra caramba aqui, com base numa mentoria que eu dei essa semana, eu achei, caramba, se essa minha aluna tem esse sentimento, várias outras pessoas também devem estar sentindo isso, então, pô, por que não tocar esse papo adiante, certo? Salve Rosito, beleza? Então a gente vai tocar esse papo adiante, que é sobre, um pouco ligado aí às frustrações que elas batem no surf, né, quando elas batem é foda, né, por exemplo, quando tu bota todas as fichas num dia, numa praia, cria uma auto-expectativa de que ia rolar as ondas, larga tudo para o alto chegar lá, o mar não estava nem perto do que tu imaginou, pum, a frustração vem, quando, pô, tu tem aquela sensação de estagnação, de que tu não está evoluindo, ou quando, pô, tu chega na praia, tem as ondas, mas por alguma razão tu não encontra as ondas, todo mundo está pegando as ondas e tu não, enfim, são as diversas formas aí do cara ficar frustrado com relação ao surf, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Tava comentando aí que eu tive essa ideia, pô, segunda-feira, né, ontem, dando uma mentoria para uma aluna minha aqui, e caramba, eu pensei, pô, tem que falar sobre esse assunto, está na hora de tratar sobre ele, e aqui, certo, o que eu trago aqui é, pô, vamos lá então, a Roberta comentou, né, posso te falar que estou chateado comigo por não conseguir me proteger quando caio, e não me protejo, me machuco, tipo, estou com um puta galo na testa porque caio e não me protegi, vou sufar de capacete, caramba, essa aí eu não tinha mapeado, mas vamos lá, vamos trocar essa ideia então, quem sabe durante a minha fala, e fala Maurício, fala galera, quem sabe durante a minha fala tu pode achar uma forma de talvez cuidar disso, né, mas basicamente assim, a frustração para mim, ela vem assim, como eu consegui pensando aqui na live, né, planejando ela, para mim ela vem quando uma expectativa não é alcançada, quando a gente bota uma expectativa em alguma coisa, ou numa condição, ou num comportamento, e aí por alguma razão isso não é alcançado, como pegando o exemplo da Roberta, né, pô, não era para ti cair da prancha e machucar a cabeça, digamos, a expectativa é, eu caio da prancha e eu não vou bater a cabeça, eu não vou me machucar, então se tu não consegue se proteger e tu te machuca, pô, vem raiva, vem várias coisas, né, incluindo aí a frustração por não conseguir se proteger, beleza, quando também, pô, tu define um objetivo e tu por alguma razão não alcança ele, pô, tá ali ela de novo, chegando na tua, né, a frustração chegando e te mostrando que tu, pô, não conseguiu cumprir aquilo que tu tinha proposto, certo, então são algumas formas, né, de como que ela é desencadeada, é, vem tudo de ruim, pô, é isso aí, a frustração eu diria que ela é só um dos sentimentos, né, ela vem e aí junto com ela vai vir a raiva, vai vir desânimo, vai vir perda de motivação para te fazer o que tinha que fazer, então muita coisa ruim vem junto com a frustração, então consequentemente, né, quanto mais eu conseguir reduzir ela ou saber lidar com ela, melhor para mim, né, pelo menos é esse, essa é a minha linha de raciocínio, eu tenho uma história de uma época de frustração minha muito pesada, quando eu tava, pô, comecei a surfar cedo, mas ali pelo menos os oito anos, né, eu trabalhando, fazendo um estágio, né, numa cidade aqui em Jaraguá do Sul, morando longe da praia, não tendo nenhuma autonomia, né, para ir surfar, não tinha carro, não tinha nada, e trabalhar assim no primeiro turno, e, pô, eu lembro de trabalhar acho que das três ou quatro da manhã até uma da tarde, assim, pô, uma ralação frenética mesmo, linha de produção, e o meu único surf era de vez em quando e final de semana, e eu me lembro de, pô, criar alta expectativa, pô, nem sabia ler previsão de ondas, né, não tinha isso enraizado em mim, nessa época da minha vida, uns 10 anos atrás, acho, e aí, ou mais, né, uns 15 anos atrás, e eu lembro de, pô, trabalhar a semana inteira, ali ralar primeiro período, surfar um final de semana sim ou não, e aí depositar toda aquela expectativa naquela condição de mar, e aí, pô, chegar na praia, pô, mais ruim, ou mais zoado, ou não ter onda, então, pô, às vezes eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, né, eu poderia muitas vezes ter analisado a previsão, visto que nem ia ter uma condição de onda boa e nem criar expectativa, e isso, pô, não ia nem me trazer frustração, porque eu nem ia ter expectativa nenhuma, né, então, essa é uma história que mostra muito bem o quanto, pô, não conhecer algumas coisas pode te levar pra esse tipo de estado mental aí, né, cara, e ela pode vir por diversas formas, né, seja por um comportamento nosso ou por um fato externo, né, não é só culpa da gente, digamos assim que ela pode vir, né, pode ser algum fato externo, né, pô, tu tá chegando na praia e a estrada tá bloqueada e tu não consegue chegar, por exemplo, pô, nada a ver, não tá nem no teu controle isso, né, mas ela pode vir também por algo que não tá no teu controle, então é legal a gente diferenciar isso que muitas das coisas estão no nosso controle, outras nem tanto, a gente vai trabalhar sobre aquilo que tá no nosso controle, beleza, e o Gui comentou, a minha frustração é não conseguir atacar o lip na vertical e rotacionar o tronco com os braços direcionados corretamente, provavelmente vou colocar isso como meta e separar um ano de surf pra evolução, putz, que massa, Gui, eu vou falar no primeiro tópico aqui essa parada da estagnação e do foco, que, putz, tem muito a ver com o que tu comentou aí, cara, muito massa, salve Adriano, Álvaro, e aí, beleza, continuando, então, a questão é, a frustração, mais cedo ou mais tarde ela vai vir, em maior ou menor grau, provocado por algo interno ou externo, a questão é, quem é a gente quando, quem será, né, nós aí, quando ela vir, aquele que vai ficar remoendo aquela mágoa, que vai ficar, porra é, pois é, mas eu também não sei fazer nada, é isso aí, sabe, aquele que vai, tu vai alimentando o negócio pra te afundar de vez, ou tu é aquele que vai, beleza, isso aconteceu, pô, o aprendizado tá aqui, o que eu posso fazer pra melhorar depois, como é que eu saio disso logo, né, são dois tipos de comportamento, assim, de pessoas, eu já fui esse cara mais vítima, digamos, né, lá nessa época que eu acabei de contar a história, que eu trabalhava, pô, primeiro turno, aprendendo ainda a pegar onda e, pô, achar que não era justo um final de semana, por exemplo, pô, eu esperar muito pra aquele dia chegar lá não ter onda, então, questão é, pô, a gente vai se posicionar nesse lado da vítima ou vai se posicionar num lado mais protagonista? Não, eu quero vencer isso e eu vou vencer isso. Essa é a primeira reflexão que eu trago aqui, né, acho que como um estilo de vida, o mais interessante pra mim é a gente se posicionar mais desse lado de quem vê o efeito que vai te provocar a frustração aí no surf, em qualquer outra área da vida chegar e tu olhar pra isso e, pô, beleza, aconteceu, cadê o aprendizado, como é que eu saio dessa logo e como é que eu evito isso no futuro? Esse é um, pô, é um modelo mental que a gente pode ter, né, pra tudo que acontece na vida, beleza? E não aquele que vai se afundando, pois é, mas, pô, realmente eu faço tudo errado e, pô, e tem muita gente assim, é muito doido que vai procurando se afundar cada vez mais, né, e ao invés de, pô, buscar a saída desse sentimento. Fala aí, Marcelo, Edson. E aí, vamos chegar então, eu separei cinco formas de frustração aqui no surf, né, e eu vou fazer uma reflexão sobre cada uma e vou depois falar sobre como, né, que a gente pode sair dela, beleza? Primeiro ponto, estagnação, né, ou pelo menos a sensação de estagnar, ou a sensação de não conseguir executar alguma coisa que eu queria executar, né, como o Gui comentou, essa manobra que ele quer dar mais radical, mais vertical e não conseguir dar. Então, a gente pode começar falando exatamente disso, né, sobre um pouco mais ligado à evolução, manobra, né, é aquela sensação de que tu não evolui ou, por alguma razão, tu não tá conseguindo fazer aquilo que tu planeja e tu vê pessoas ao teu redor aí evoluindo, né, essa, na verdade, essa live, ela veio exatamente desse tema, principalmente por esse tema, né, fazendo essa mentoria com uma aluna minha e ela se sentindo muito frustrada por surfar já há um bom tempo, olhar ao redor, ver a galera que tá com ela, ou que surfa na mesma praia, crescendo, evoluindo, e ela, por alguma razão, não conseguindo ganhar independência, autonomia, então isso foi frustrando ela e foi até a razão pela qual eu tô fazendo essa live hoje, né, foi uma ideia de que eu pensei, caramba, se ela tá passando por isso, outras pessoas também podem estar passando, então vamos fazer um conteúdo nesse sentido, que pode ajudar mais pessoas aí a sair disso, né. E quando a gente tá nesse modelo aí, dessa frustração pela estagnação, ou a sensação de que está estagnado, já passei muito por isso também na minha vida, né, nos meus mais de 20 anos de surf, aí já passei por isso várias vezes, não só no surf, como também, sei lá, no trabalho, pô, sei lá, em relacionamentos, em tudo, a gente passa por isso, a gente usa muito a linguagem do surf aqui, fala do surf, mas, pô, isso dá pra aplicar em qualquer área. Mas a primeira pergunta é, será mesmo que eu não tô evoluindo? Será mesmo que eu tô estagnado? Qual que é a minha base de dados aqui? Eu tô avaliando os meus micro-resultados ou tô só pensando na figura geral? Vou pegar uma água aqui, né. A questão também é, o quanto eu me dediquei pra me atingir esse objetivo que eu tô buscando? Eu cheguei a focar, realmente, né, uma fase da minha vida aí, pra mim, pô, focar nesse assunto que eu tô querendo explodir, ou sair dessa, pô, sensação de estagnação. Então, são dois pontos, né, uma é realmente, pô, tô estagnado, e outra é a sensação de estagnação. Na real, tu tá evoluindo, mas tu não tá notando. E aí, como é que eu faço, né, duas coisas. Uma, quando eu quero crescer em algo, né, como pegando no exemplo do Gui, eu realmente tiro um período da minha vida pra focar muito nisso, com muita intensidade, né, e focar todas as energias nisso. O Gui falou da manobra, eu já falei em outras lives aí, a parte, por exemplo, de cavada, né, pô, eu tirei, acho que um ano, pra só pensar em dar cavada. Eu surfo numa onda que proporciona dar boas cavadas, né, mas eu tirei um ano em que o meu grande objetivo era fazer uma cavada com pressão mais, pô, abaixadinho, que me projetasse um pouco mais pra dar uma manobra lá na frente. Então, e aí, focando toda a minha energia nisso, eu realmente vi evolução. Eu realmente vi evolução, então, quando eu tiver com essa sensação, pô, eu tô frustrado, eu não tô evoluindo, eu não tô crescendo, eu tô vendo todo mundo evoluir ao meu redor, mas eu não. Então, esse é um pensamento que dá pra te pensar, tá, beleza, será que eu tô realmente fazendo por merecer? Eu tô focando a minha energia? Eu tô modelando aqui, pensando nos movimentos? Eu tô fazendo tudo que eu preciso fazer pra mim crescer nesse aspecto? Então, esse é um pensamento que dá pra gente trazer. E o outro pensamento é, tá, beleza, eu quero, pô, fazer essa super manobra que eu tô planejando, mas o ponto é, pô, eu tô evoluindo, eu tô evoluindo alguma coisa ou eu tô realmente parado ou até regredindo? Porque muitas vezes, pô, a gente tá evoluindo, só que em micropassos, né, e em micropassos também é evolução. Então, quando eu olho pra isso, eu penso assim, cara, muitas vezes eu tô crescendo, só que, pô, se eu analisar a grande cavada que eu quero dar e aquela batida vertical, pô, eu não cheguei lá ainda, mas a minha cavada, ela tá melhor do que antes e isso é um passo pra eu chegar naquela manobra que eu quero dar. Sacou a diferença aqui que eu tô querendo dizer? Então, primeira questão, quando eu tiver com essa sensação de não evolução, e foi o caso dessa aluna, né, pô, a questão é, tu tá fazendo o todo possível pra te poder chegar nesse nível que tu quer? Tá fazendo? Beleza, ou não, não tá fazendo? Vamos fazer, né? Ou, tá fazendo? Pô, analisa o teu passo a passo e analisa se tu tá crescendo de alguma forma. Certamente, quando tu for fazer uma análise séria, tu vai ver que de alguma forma tu tá crescendo e tu tá melhorando aquilo que tu tá treinando, certo? Essa é uma das formas da gente pensar um pouco nessa sensação da estagnação e isso gerando aí essa frustração pela, né, uma não evolução. Pô, só quero ver se tá rodando aqui o YouTube também, tá rodando. Eu já aproveito pra gravar também, né, o formato horizontal pra botar no YouTube. Salve aí, galera! Galera, ó, o Cassiano comentou, bora fazer uma mentoria comigo e usar o simulador de surf pra destravar esse surf. Pô, essa é uma grande solução também, né? É uma das coisas, né, a se fazer, na real, né? Eu não diria que é tudo, mas é uma das coisas, né, a se fazer pra ver aí o surf destravar. Uma coisa bem importante, por sinal, né? Bom, beleza. Então a gente falou de um dos motivos de frustrações e agora o segundo motivo de frustração é um que pega geral de iniciantes a experientes, aquele que tá evoluindo e aquele que não tá evoluindo, pega todo mundo, que é perder o mar clássico ou colocar todas as fichas num dia ruim, né, pô, aquele que tu abandona tudo o que tu tá fazendo e tu vai, né, surfar num dia que tu nem precisava ir, chegar lá e tá horrível o mar. Ou um dia que tá clássico, tu não colocou muita fé, nem foi, e aí rolou a onda da vida. Ou, até coloquei outro exemplo aqui, o dia que tá rolando a onda da vida, mas tu vai pro lugar errado. Tem coisa mais frustrante do que tu tomar essa má decisão na hora de escolher onde ir ou o dia que ir, se vai num dia ou se vai no outro dia. Tem coisa mais frustrante do que tu não pegar um dia bom no lugar bom, tu ir pro lugar errado e depois tu vê as imagens e tu vê, caramba, como eu perdi altos dias. Salve, surfoterapia, Sandra. Boa noite. E isso é muito doido porque essa incapacidade de escolher o dia certo ou o lugar certo também vai impactar ali naquele lance da estagnação que a gente comentou, né? Também vai impactar ali na tua evolução. Vai impactar em tu, por exemplo, na tua... Pô, no teu trabalho, na real, como um todo, né? Impacta em tu fazer escolhas ruins, impacta em tu ir surfar num dia que tu deveria estar trabalhando. Impacta em tu estar trabalhando num dia que tu deveria estar surfando. Então, tem coisa mais frustrante pro surfista do que... Pô, essa sensação de perder o mar clássico, ir pra praia errada no dia certo ou largar tudo, apostar todas as fichas e surfar num dia completamente ruim. Então, isso também impacta pra caramba. Impacta a satisfação do surf, impacta evolução, crescimento e essa frustração que vem e traz um monte de sentimento ruim aí, de raiva, pô, incompetência, enfim. Impacta naquele dia do lazer, naquele dia da folga, como eu contei com essa história, né? Pô, naquele dia da folga em que, por exemplo, pô, eu não precisaria ter ido pro mar. Eu poderia ter feito outra coisa, sei lá, curtido com a minha família, feito outro programa, mas eu escolhi ir pra praia no dia ruim. Puts, e tudo isso, pô, fazendo surgir aquela sensação de frustração, né, cara? Que ela vem. Muita gente pode dizer que não vem ou querer esconder, mas, putz, pela experiência aí de mais de 20 anos surfando e conhecendo surfistas do Brasil, do mundo inteiro, conversando com muita gente, isso pega geral do iniciante ao experiente, não tem quem não seja impactado por isso, né? Às vezes, quando a gente toma uma decisão errada, às vezes eu tomo uma decisão errada, a frustração vem, não tem como fugir dela, né? Pô, e o Gui comentou, putz, nem me fale, infelizmente, isso acontece frequentemente. É, brother, é muito doido isso, né? Até o Gui ali que pega altas ondas, tem uma total noção de previsões, de praias, de tudo, pega, não tem jeito, né? Isso pega a gente. E, beleza, quando ela vem, o que a gente faz? Vamos ficar chorando ou vamos aprender alguma coisa? Vamos aprender alguma coisa, obviamente, né? Vamos entender o que a gente fez errado, vamos entender o que a gente deixou de ver no site de previsão de ondas, às vezes pode ser um evento externo, né? O site errado, sei lá, não é, na grande parte das vezes não é isso, mas pode ser. Mas como é que tu resolve isso? Primeiramente, entende como funciona, né? Um site de previsão de ondas, como tu lê o gráfico. Beleza, aprendi a ler o gráfico, entende como funciona as condições de onda da tua região, essa combinação de onda, vento, de maré, entende como funciona? Aí tu lê a previsão, tu sabe como funciona a tua região, tu cruza as duas informações e aí tu vai aumentar muito aí a tua chance de não se frustrar por perder o mar clássico ou por ir no dia errado para o lugar errado, enfim, em trabalhar na hora que tem que estar surfando, em estar surfando na hora que tem que estar trabalhando, num dia ruim, em fazer tudo errado, né? Então, muitas vezes não dá, né? O trabalho nos impede de estar no melhor dia, isso é o agente externo, mas tem outras vezes que dá, dá para a gente resolver isso. Daí me diz aí o que vocês acham se isso faz sentido, né? Beleza? Então, falamos de duas formas de frustração. A terceira forma de frustração é o que impactava também, né? Algumas pessoas que eu conversei, que é a questão da autonomia. Pô, a pessoa não ter autonomia para poder tomar essa decisão. Por exemplo, agora está entrando o Alto Suel, eu vou pegar aqui, né? Estou lendo as previsões de ondas e já estou programando o meu final de semana. De sexta para sábado, eu vou pegar uma posadinha ali, xingar opaba, então estou programando um evento aí com a minha esposa, vou surfar, vou curtir com ela o que ela gosta de fazer, já vou casar vendo aí outras coisas que a gente tem que fazer em Garopaba e domingo já estou planejando o surf em outra praia. Então, assim, essa autonomia de eu poder coordenar a minha vida, trabalho, lazer, tudo isso, né? Envolvendo o surf é o que eu chamo de autonomia. E a frustração, ela vem, uma das formas de frustração vem quando a pessoa não tem autonomia. Às vezes, ela nem se dá conta disso, né? De que ela depende de alguém dizer pra ela onde ir, ela depende de alguém dizer pra ela quando não ir, pra onde ir, por onde entrar, enfim, várias coisas. simplesmente a pessoa não ter autonomia, ela também acaba se frustrando por conta disso, né? Ela tá na dependência de tá sempre pegando informação com alguém pra tomar suas decisões, organizar sua vida com base no surf. Então, isso também é uma fonte de frustração. Tem gente que não abre o olho pra isso, tem gente que acha normal ou que gosta dessa dependência de ter uma muleta ali, às vezes porque não confia no próprio taco e aí depende da opinião do segundo. muitas vezes aquele segundo também não tem conhecimento, mas ele por alguma razão passa a informação e o cara acredita nele. Então, pô, eu só vejo prejuízo aqui. Eu só vejo, pô, necessidade de ir da pessoa, pô, se governar, ter autonomia própria, sabe? Eu acho que não tem como viver dependendo de um terceiro aí pra te dar opinião sobre onde tu deve ir, quando, por onde deve entrar, enfim, dá pra cada um ter a sua própria autonomia, e conseguir crescer pra isso, né? Porque isso tudo vai impactar o quê? Na tua organização, na tua agenda, no trabalho, família, do surf, vai impactar também na tua evolução no surf, vai impactar, porra, na tua rotina, consegue entender que é a tua rotina que é impactada pela falta de autonomia na hora de escolher onde surfar, quando surfar, por onde entrar, isso pra mim é muito sério, né? Eu, se alguém que tá vendo esse vídeo aqui na live ou que vai ver depois fizer uma reflexão e vê, caramba, eu dependo das pessoas pra poder tomar decisões, eu sugiro que tu aniquile isso da tua vida, que tu elimine isso e passe a governar a própria vida, porque se tu não governa nem a tua agenda, tu vai governar o quê? Essa é a real, né? Um papo um pouco mais duro, mas eu acho que faz muito sentido a gente trocar essa ideia aqui, beleza? e o surfista, ele, por natureza, ele tem um pouco desse espírito explorador, né? De buscar onda, de fazer uma viagem e de ser surpreendido, então, como é que tu vai fazer isso sem autonomia? Isso não significa que tu não vai conversar com ninguém pra entender como é que as coisas estão, né? Por exemplo, o Gui aqui é um cara que eu converso pra entender como é que tá a praia brava, né? Eu vou usar isso como um subsídio pra minha tomada de decisão, não é que eu vou ir quando o Gui falar pra ir ou não vou ir quando ele falar pra não ir, né? Eu pego a informação dele, pego aquilo que eu vejo nos sites, pá, vou formando a minha opinião e tomo a decisão se vou ou não vou. É mais ou menos isso que eu chamo de autonomia, né? Não é não escutar as pessoas, é usar isso como uma fonte de informação, beleza? E também tem outro lance que é cada surfista tem o seu próprio nível, tem o seu próprio gosto por onda, então, pô, tu tem que ter a autonomia pra, de acordo com o teu nível, com o teu gosto e com as condições atuais, tu poder ir pro lugar certo e poder pegar a onda que tu quer pegar, beleza? Beleza, Diego, entendi, vi que realmente tenho que mudar esse lance aí da autonomia, tenho que ganhar mais autonomia, como que eu mudo isso? Olha, não tem outro caminho que não seja aí por tu aprender sobre previsões de ondas, aprender sobre as condições ideais de cada praia e tu usar esse conhecimento ao longo do tempo e cada vez mais refinando aí a tua capacidade de prever, de conhecer as praias, então, tu pode usar conhecimento das praias da região, como é que funciona essa combinação de vento, onda, conhecimento dos sites de previsão, como é que tu lê isso, conhecimento da galera local, conversar, como é que funciona, qual é a melhor onda, qual é a melhor direção de onda, entendendo tudo isso, observação, aumentar a capacidade de observação, tudo isso que a gente está falando, aumenta a tua capacidade de observação e cada vez que tu está usando isso, tu está dando um passo a mais aí nesse ganho da autonomia, certo? faz sentido aí, turma, o que vocês me dizem? Se fizer sentido, manda um foguinho aí para me saber, um coraçãozinho, só para me saber que está fazendo sentido, beleza? E aí a gente chega, show, a gente chega aqui numa quarta forma de frustração no surf, que é, pô, digamos que tu conseguiu chegar na praia, beleza, tem a onda, tu consegue entender ali, beleza, cheguei na praia, já vi a onda e isso, encontrei uma condição de surf legal, agora, uma outra frustração, que é um pouco dessa mentoria que eu dei na segunda, foi para eliminar essa frustração de um aluno, que é, cheguei na praia, como que eu faço a leitura do mar? Porque essa pessoa estava sempre dependendo de uma terceira, ela estava se apoiando muito para poder entrar na água, sempre precisava de alguém para mostrar onde estavam as ondas, por onde entrar, como é que estavam os picos, então, eu entendi que uma fonte de frustração também é tu chegar na praia e tu olhar e tu não conseguir enxergar nada, tu não enxergar onde é que estão os picos de onda, aonde deve se posicionar um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, pô, devo me posicionar para pegar umas séries, devo me posicionar para pegar as ondas intermediárias, como fazer essa leitura que a gente faz quando está se preparando antes de cair na água, isso também é uma fonte de frustração porque faz com que tu chegue num dia bom de surf e tu não consiga curtir, desfrutar aquilo tudo que tu poderia desfrutar quando tu tem essa certeza, eventualmente tu está no pior lugar, tu não pega as melhores ondas e isso impacta lá na estagnação e não evoluir, enfim, se tu for analisar cadeia de evento que vai acontecendo por não conseguir ler bem o mar, ela é gigante e quando a pessoa vê, pô, está lá ela, caramba, todo dia eu venho aqui, não consigo me posicionar, aquele cara sempre está pegando a melhor onda e eu não, aonde eu vou, a onda some, aonde eu vou, não tem onda, sabe esse tipo de pensamento, o tipo de pensamento que vai afundando na frustração por falta de conhecimento na leitura do mar e isso vai te deixando insatisfeito, frustrado e vai trazendo vários outros sentimentos e a tua emoção, o teu prazer, o teu tesão pelo surf pode murchar simplesmente por não conseguir fazer uma boa leitura de mar, consegue entender o quão sério é esse negócio quando tu para para analisar a cadeia de eventos que vai acontecendo quando tu deixa-se levar por uma frustração por não conseguir ler o mar, por não ter uma autonomia para escolher onde e quando surfar, para entrar na água, enfim, eu consigo enxergar com muita clareza como tudo isso pode impactar, porque já passei por isso, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu já parei para pensar e já passei muito por isso, então, tem um pouco da experiência prática e da dor também de ter passado por isso, beleza Diego, mas como que resolve isso? Essa questão da leitura de mar, e seria legal se alguém que estiver aqui quiser comentar se já passou por isso também, vai ser legal aí, salve Ricardo, carninha, se alguém passou por isso também vai ser legal de escutar, certo? E, bom, como é que resolve isso? Eu diria que ampliando a capacidade de observação, enxergando coisas que tu não enxerga, por exemplo, fazendo essa mentoria agora na segunda-feira com essa minha aluna, ela não fez o dever de casa, ela não assistiu ao curso inteiro que a gente tem, que tem lá aulas de leitura de mar, de posicionamento no pico, uma série de aulas, mas aí ela confessou que não assistiu às aulas, mas já que ela estava aqui a gente trocou essa ideia, mas, pô, deu para entender que as coisas não são óbvias, é muito doido, quem é mais experiente chega na praia consegue já fazer uma visão raio-x e entender as coisas, isso não é óbvio, é muito doido de pensar isso, não é óbvio essa leitura apurada do mar e entender, saber com clareza onde eu vou, que onde eu vou pegar, como é que está se transformando o mar, para onde a corrente está jogando, por onde eu devo entrar, o que eu não devo fazer, é muito doido, isso não é óbvio, isso tem que ser, ou tu pode aprender por conta própria, na tentativa e no erro e na observação, passando por diversas situações, o que vai levar 3, 4, 5, 6, 7 anos, sei lá, 3 anos, depende muito da tua capacidade de observação, ou tu pode realmente estudar, eu tenho aulas no YouTube falando exatamente disso, e a partir do momento que eu te ensino uma coisa, sobre funcionamento das praias, dos oceanos, das ondas, da maré, tu amplia a tua capacidade de observação, então estudar, nesse elemento ligado ao surf, que é o funcionamento das praias, e de como que a natureza funciona, isso é uma forma de tu ampliar a tua capacidade de observação, certo? Essa é uma das formas de tu resolver essa frustração. Coloquei também, além disso, conhecer como realmente a natureza funciona, essa oceanografia aplicada ao surf, que eu ensino, então conhecer isso, ampliar a capacidade de observação, conversar com pessoas na praia mais experientes, realmente ser humilde e pedir ajuda, cara, o que que tu tá vendo aí? Me explica o que que tu tá analisando aí? Pô, é uma coisa interessante a se fazer também, certo? Pô, e o Gui comentou, geralmente eu faço uma leitura prévia das bancadas e tábua de maré, e vou migrando de bancada e bancada conforme muda a maré, pô, muito boa Gui, isso é um conhecimento mais avançado, é muito doido Gui, às vezes parece que é algo óbvio fazer isso, né? Mas cara, porra, do que eu tenho conversado assim, né, com o público geral, não é óbvio, cara, é muito doido, poucas pessoas tem essa habilidade de ter essa sacada e essa leitura, sabe? De imaginar, pô, tá mudando a maré, então as ondas tão mudando junto, isso é muito doido. E o Rob Lopes, Rob Lopes, comentou, sou atleta de canoagem, em meu caso, na praia que estou acostumado a remar, é sempre flat, e no dia de competição estave o estormizão, daí seria legal entender mais sobre corrente, otimizar a remada e etc. Cara, muito legal tocar nesse assunto, né? Porque eu falo muito sobre isso, que tu não precisa brigar com o mar, né? O mar tá ali, a gente tem essa visão, muitos, né? Tem essa visão de um grande vilão que tá ali, né? Pra dificultar a tua vida ou com algo traiçoeiro que pode te pegar a qualquer momento, ou tu pode ter a visão, né? De uma obra divina, maravilhosa, que tá ali pra te desfrutar, aproveitar e que pode te ajudar e muito no teu desfrute. Por exemplo, usar uma corrente de retorno, né? Essa corrente que vai da praia pra dentro do mar pra entrar e eu não cruzar pela zona de arrebentação, eu cruzar pela corrente de retorno, por exemplo, é uma forma de usar a natureza a favor. E realmente, nessa questão da canoagem, é... Pô, poder ler essas correntes, né, cara? Poder ler, ó, beleza, fazer essa leitura inicial, caramba, tem um fluxo d'água entrando por esse lado e aqui onde tá vindo essas ondas tem um fluxo d'água jogando pra praia. Então, eu tenho que fugir disso. Pô, muitas vezes, o Geek, que é um surfista mais experiente que pode concordar comigo, muitas vezes, cara, tipo, eu pego uma onda, aí eu levei uma vaca por alguma razão, principalmente no mar mais energético, assim, sabe? Com uma pressão, uma onda mais pesada. Muitas vezes, o melhor caminho não é eu levantar e remar em direção lá pra dentro do mar e cruzar o pico. Muitas vezes, o caminho é eu ir lateralmente, sair ali daquela zona de quebra de onda, eu remo para o lado, pego uma corrente e remo pra dentro. Muitas vezes, é o caminho mais longo, mas é o mais fácil e o que tu gasta menos energia. Cara, isso é muito doido. É um pouco do que tu comentou. É usar a natureza, é usar a oceanografia, é usar o próprio mar, o próprio oceano ao teu favor pra te ajudar. E tu só consegue fazer isso com a tua capacidade de observação, a tua capacidade de leitura do mar, leitura da condição. Um detalhe, quando tu chega na praia, tu olha pro mar, pum, tu tirou um retrato naquele instante. Como o Gui comentou aqui, conforme as marés vão mudando, o vento vai virando, a ondulação vai enfraquecendo, vai ganhando energia, as condições vão mudando. Então, uma corrente de retorno que estava aqui pode vir pro lado, ou uma corrente de retorno que não existia pode passar a existir. Num fluxo de maré, por exemplo, na maré secando, a maré enchendo, a água vai lá pra praia, e a maré secando, a maré volta. Nesse movimento de maré secando, pode formar uma corrente de retorno que não existia. Então, essa análise e leitura do mar não é só antes de eu entrar. Ela também acontece a todo tempo, na real, a todo instante. Estou lá surfando, estou lá sentadão na prancha, peguei minha onda, voltei, troquei uma ideia, analisei, olhei, já olhei pra um lado, olhei pro outro, e aí, está mudando um pouco o mar, está entrando onda aqui, está entrando onda ali. Enfim, essa, a leitura de mar, ela é constante durante o surf, ela não acaba. Essa aqui é a real. Beleza? Tu continua curtindo, mas tu está sempre atento. Beleza? Fala Cris, boa noite, Naju, Felipe. Pô, a Cris é a aluna mais dedicada que eu já vi na vida. Ela é muito sinistra. Faz vários cursos, assim, ligado ao surf, incluindo, fez aí, participou do meu curso e é uma que estuda e aplica e se dedica, surfskate, faz várias coisas. Ela é um exemplo mesmo de quem entendeu que para ti evoluir, crescer, se divertir mais, tu tem que cuidar de vários detalhes, na real. Não é só, pô, manobra, tem vários detalhes que envolvem o esporte e tu tem que treinar tudo. Essa aqui é a real. E o Gui comentou, às vezes, chega a ser melhor pegar uma onda boa, sair para a areia e encontrar corrente para entrar de novo do que ficar tomando na cabeça sem sair do lugar até ficar exausto. Cara, muito bom, eu não toquei nesse exemplo, mas o Gui tocou num exemplo muito bom. Às vezes, é até melhor, como ele falou, cara, tu sair da água, simplesmente tu sair da água, caminhar para outro ponto e entrar. Tu vai levar um pouco mais de tempo, mas, pô, o tanto de energia que tu vai conservar vai ser um negócio absurdo, né? Pô, galera, aí a gente chega na nossa quinta frustração, razão de frustração aqui no surf, que está um pouco ligado com não encontrar as ondas em um dia de altas ondas. Putz, essa volta e meia eu me pego nessa frustração também, né? Sabe aquele dia que tu fez tudo certo? Pô, achou o lugar certo, sabe, leu, leu o pico, está lá no mar, mas, por alguma razão, pô, as ondas boas não vem para ti, aí tem um crowdzinho, um aqui ou ali, aí quando vem a boa tu não está na posição, é o outro cara que está, e aí quando tu está na prioridade vem uma fechadeira, pô, essa aí, assim, não tem como fugir dessa, essa aqui é a real, né? Até agora eu falei de frustrações que a gente consegue resolver, certo? Ó, a Ana Jô, até comentou, Ana Júlia, nu, essa é triste, pô, tem cara de ser mineira, por esse nu aí, só pode ser mineira, mas essa é foda, essa aí não tem como resolver tão simples, tem dias que simplesmente as coisas não estão legais, e aí eu faço três coisas que eu faço, enfim, três coisas que dá para nós fazer, eu já falei isso numa live, o Gui comentou que ele faz também, assim, tu resolve, melhorando, tudo que a gente falou até então, tu te ajuda, né? Melhorar a tua capacidade de leitura de mar, leitura constante, analisando onde estão as ondas, estar sempre olhando, ajuda bastante, ter um pouco de sagacidade, ousadia, para te poder fazer o que o Gui falou, sair de um pico e ir para outro, ou se posicionar melhor no pico, enfim, dá para usar disso também, mas aí tem, tem três, três situações que eu já passei e passo frequentemente, quando isso acontece, a situação é essa, tem altas ondas rolando, tu está lá dentro, está clássico, mas por alguma razão as ondas não estão vindo para ti, ou quando vem, tem alguém na prioridade, enfim, três coisas que dá para fazer, a primeira, reposicionamento, isso que eu acabei de comentar, vai para outro pico, vai para um lado, vai para outro, enfim, isso é uma coisa que ajuda bastante, depende de leitura, você tem que estar analisando, estar atento, ver onde estão as ondas, ir para um lado e para o outro, segunda coisa, que para mim funciona muito, eu já expus isso em uma live, mas a gente falou que faz também, nesses dias, eu saio da água, vou lá tomar uma água, vou lá fora, dou uma olhada, dou uma analisada, sabe quando está dando tudo errado assim, eu vou lá, tomo uma água, saio da água, tiro aquela zica, e aí entro com um novo estado mental, porque quando estou naquele estado mental de coisas ruins acontecendo, caramba, nenhum mão entra para mim, caramba, estou sempre fora da prioridade, pô, o crau de chato, tu começa a criar uma certa energia, muito negativa ao redor de ti, isso tu não consegue sentir, mas realmente tu cria isso, e certamente tu vai atrair esse tipo de situação, as tuas decisões vão levar a tu tomar esse tipo de decisão que vai cada vez mais te afundar na merda, essa aqui é a real, e por isso que uma das coisas que eu faço é sair da água, pô, vou lá tomar uma água, sabe, dou uma sacudida ali, né, sabe, pô, sabe quando pifa o computador, às vezes aqui, eu trabalho com equipamento que mede ondas no mar, com equipamentos eletrônicos, aí às vezes eu tenho que conectar o equipamento no computador, tal, conexão, e eventualmente, cara, sabe, tá tudo certo, tudo conectado, mas não conecta com o software, pô, eu tô com o meu software ligando e não conecta, daí o que a gente faz? O que a gente aprendeu a fazer, né, ou no videogame, né, quando a gente jogava videogame, travava tudo, enfim, o que a gente faz? Desliga tudo, desconecta tudo e conecta de novo, e muitas vezes isso resolve, né, que nem quando tá com um problema na tua internet, daí tu liga lá pro suporte, o cara fala, cara, tira da tomada, desconecta e conecta de novo, parece ser uma coisa idiota, mas, pô, pra mim funciona muito, né, pros equipamentos funcionam muito, pra internet, ali quando o cara liga pro suporte, às vezes funciona, e pro videogame lá funcionava, e no surf pra mim funciona também, quando, pô, eu tô naquele dia que tá dando tudo errado, eu saio da água, inspiro, respiro, tomo uma água, converso com alguém, tiro aquela tensão ruim ali, e aí dou mais uma analisada, faço uma nova leitura, e entro na água, até onde eu me recordo aqui, todas as vezes que eu fiz isso, deu certo, eu não me lembro de um dia que isso não deu certo, então, essa é uma coisa a se fazer também, e uma terceira coisa, mas aí depende muito do mar, né, por exemplo, eu contei, assisto uma live também, num dia que tava grande, aqui na frente de casa, aí eu fui surfar, pô, um dia que tava, não tava tão clássico, assim, sabe aquele dia que tá fechando várias, mas umas estão muito clássicas, assim, e pra mim nesse dia, pô, tava entrando só as ondas fechadeiras, por alguma razão, as abrindo não vieram pra mim, e eu olhando assim, tinha uns tubos, caramba, que merda, não vai vir pra mim as boas, né, e aí na hora, eu cheguei, quer saber, então eu vou me jogar mesmo nas bombas, eu vou ficar treinando a minha apneia, e aí eu já mudei o meu estado mental, e eu já virei, cara, tô aqui pra treinar, vaca, tô aqui pra treinar mergulho, tô aqui pra treinar apneia, simplesmente mudei meu estado mental, assim, falei, ah, nem quero saber de onda, eu quero de onda clássico, quero só saber aqui de me jogar nas bombas, levar a vaca, ficar lá embaixo, e aí mudei meu estado mental, aí curti pra caramba, aquela frustração passou, então pra mim isso funciona muito, aí nesse dia, eu lembro, pô, daí dropava as bombas fechadeiras mesmo, aí, pô, dropava pro lado, aí a onda fechava, eu saía aí a reto, jogava a prancha pra cima, mergulhava, deixava a onda me sacudir, e aí depois eu não, quando eu saía da onda, eu não pegava a prancha, ia correndo pra dentro, pra mim, digamos, entrar, não, ficava ali, tomava sério na cabeça, duas, três ondas, com essa mentalidade de treinamento, então, isso, uma coisa que pra mim funciona muito bem nesses dias, certo, pra resolver essa frustração, eu poderia ficar ali, caramba, cadê, eu quero essa onda clássica, poderia lutar por ela, poderia ser um sentimento, não, eu quero conquistar essa onda, eu vou lutar, eu vou encontrar, eu vou atrás dela, então, é o primeiro modelo que tu pode fazer, segundo, sair, respirar, tirar a zica, voltar, ou terceiro, muda o teu estado mental, e aproveita aquilo que o mar está te oferecendo, algum caldo, tu vai conseguir tirar dali, literalmente, algum caldo, tu vai conseguir tirar de uma situação como essa, e assim, turma, eu fecho aqui, as cinco razões, né, de, da gente se frustrar no surf, e uma visão de como que a gente pode resolver elas, beleza, acredito que, essa questão da frustração, né, é um assunto que mexe muito com as pessoas, com os surfistas, não existe um surfista nenhum no mundo, que não passe por frustração, né, vamos lá, o Felipe Toledo, ele passa por frustração quando ele, por exemplo, né, perde uma competição, então ele passa também por frustrações no surf, por outras razões que não as nossas, mas imagina que todo mundo passa por frustração, é um assunto que não havíamos falado ainda, aqui em dois anos criando conteúdo, mas chegou a hora, e aí hoje falamos, tratamos, foi muito bom estar com vocês aqui, quem participou da live, quem estiver assistindo o vídeo depois também, espero que tenha de alguma forma, virado alguma chave, feito tu entender uma coisa que talvez tu não, não tinha entendido ainda, beleza, e cara, é isso aí, e a gente vai fechando essa live por hoje, eu peço aí para quem está aí, se quiser comentar depois no vídeo, o que que tu achou desse assunto, é um assunto meio diferente, que eu não tinha trazido ainda aqui à tona, vai ser interessante ouvir o feedback, se isso faz sentido, beleza, agora eu vou chegando nessa então, agradeço aí, valeu Roberta, está presente muitas vezes aí na live, agradeço muito a participação, uma boa noite, fiquem com Deus, e nos vemos em breve, até a próxima terça, na live de 2020, toda terça, às 20h20, a gente faz a live, diferentes temas, e certamente, assuntos que vão poder te ajudar, a ter mais autonomia no surf, ter mais confiança no surf, eliminar frustrações, e eliminar medo, quatro coisas que eu quero martelar muito aqui, beleza, pô valeu Rob, pô segue aí, quem não está me seguindo, pô segue lá, que sempre está vindo conteúdo novo aí, beleza, tamo junto, quero ver um comentário de vocês, depois no vídeo ali, do que que vocês acharam da live, abraço, aloha, tamo junto.